Música Opa opa opa, e aí meus manos como que vocês estão hoje, espero que estejam todos bem, pois hoje é domingo dia de felicidade no coração de vocês, e finalmente hoje eu vou trazer a vocês como baixar e jogar a atualização da versão beta 0.71 Tumbleguys, que muitos de vocês ficaram me pedindo no meu último vídeo, e hoje eu finalmente fiz, então como eu estou ajudando vocês, eu peço o seu like, com o dedo do meio clica no botão aí, deixa o like, quero ver quem vai conseguir, enfim agora sim vamos para as informações. Bem primeiramente vocês abram a sua playstore, sim eu sei que está ali o Tumbleguys ali já como recomendação de jogo, mas vai que no seu não apareça, aí você vem na lupinha e pesquisa pelo jogo, Tumbleguys, logo depois clique no jogo, depois desça lá para baixo até achar a aba de participar da beta, pronto já achamos agora é só clicar no botão de participar, pronto depois de ter feito isso, se por acaso você for apresado que eu sei que com certeza você é kkkkkk, vá nas configurações da sua playstore, vá no armazenamento e limpe o caixa da sua playstore, pronto agora é bem simples é só entrar na playstore de novo, pesquisar pelo jogo e é só sucesso do baixar e começar a testar a beta 0.52, pronto logo depois disso só abrir o jogo e se divertir, eu não vou abrir porque é bobagem e isso iria enrolar o vídeo, fiquem todos com Deus, amo vocês.